Novas medidas no setor da aviação brasileira vão promover a melhoria dos serviços e a redução de tarifas para viajantes e empresas aéreas. A norma sancionada pelo governo federal também traz punição para o passageiro indisciplinado. Vários procedimentos burocráticos foram dispensados, a quantidade de taxas cobradas diminuiu e custos foram reduzidos. As taxas de fiscalização da aviação civil, por exemplo, de 342 itens cobrados, caíram para 25. A cobrança para habilitação em simulador de voo baixou de 13 mil reais para 150 reais. Alinha algumas regras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com as regras internacionais. A lei eliminou também diversas tarifas de registros públicos empresariais e deu poder à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de criar e extinguir tarifas aeroportuárias pagas pelas companhias e pelos passageiros. Outra novidade é que o passageiro que faz confusão antes e durante o voo poderá ficar suspenso de viajar de avião. Pela lei, a empresa aérea poderá deixar de vender por até um ano bilhete a passageiro que tenha praticado ato de mau comportamento. E ainda, o nome desse passageiro poderá fazer parte de uma lista de clientes indesejados e não poderá comprar passagem nem mesmo em outras companhias aéreas. A ANAC precisa agora regulamentar o tratamento a ser dispensado a esse viajante. Essa funcionária pública concorda com a punição. Se a pessoa não consegue se comportar em sociedade, ela tem que evitar, ela tem que ficar um tempo mesmo afastada para ela aprender a conviver com as pessoas para ela voltar a frequentar os voos. A medida simplificou toda a regulação do setor de aviação. Nós estamos estimando uma redução de 500 milhões de reais por ano, a redução de taxas e cobranças que eram feitas pela agência reguladora, pela ANAC, que eram obrigatórias e elas vão deixar de ter a partir de agora.